Obrigada Eu queria te falar Que é tão lindo acordar Se eu sonhar com você Com você também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você me faz pensar Em amor Em amor Em amor É tão puro e frágil meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender com você Quando eu sei que vou te encontrar Imagina o que vem me falar Pra namorar Com você Com você também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você me faz pensar Em amor Em amor Em amor Em amor É tão puro e frágil meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender com você Quero aprender com você Vou sonhar outra vez com você Com você Com você Vou namorar Com você Com você Com você Eu vou namorar Vou namorar Com você Com você Eu vou namorar Com você Com você Com você Com você Obrigado.